Olá! Acorda! Estamos no episódio! E aí galerinha! E aí galerinha do YouTube! YouTube! Como vão, hein? Como vão? Aqui tem um lugar de fazer cutting que... Ficou mentindo que você tá como retardado. Eu sou doente. Aqui tem uma casinha, aqui tem uma velhinha que recupera seus pokémon. Olha que gracinha! Seu pokémon parece esgotado! Fica aqui! Se você quiser descansar aqui... Tá certo! Fica aqui se quiser! Você pode ficar comigo no seu corpo! Não fica! É uma velha tarata! Você deveria fazer isso! Eu vou te ver dormindo aqui! Isso é ruim! Isso mesmo! Para o seu tempo e descanse! Ok! Vou fingir que não escutei isso! Olha a fofurinha! Sua pokémon ainda parece cansado! Você deve descansar pouco! É uma boa ideia! Não acho? Mano! Toda vez que ela faz isso, ela te engana e te abusa sexualmente! Olha que fofurinha! Sua pokémon parece cansado! Você deve descansar pouco! Já fiquei grávida umas três vezes, já! Olha que fofurinha! Sua pokémon ainda parece cansado! Acho que ela tem Alzheimer! Sei lá! Acho que ela tem algum probleminha! Mas é! Essa casinha para você descansar! Aqui é uma coisa que a gente pode fazer! Porque a gente precisa da outra bicicleta! Porque a gente precisa da bicicleta! Eu não lembrava dessa parte! Eu acho que ela vai dar berry para a gente! Margos! Ela vai sair da berry todo dia! Ela vai dar rasfruto! Que não serve para nada! Pena né Doug! Que você não consegue outras coisas com ela! Só a berry mesmo! Pois é! Depois a gente volta lá e pega o bicicleta para pegar o que tem lá em cima! Rasfrutas! Eita! Veio jovem! Essa aqui é a Oranberry! Vou voltar para o assunto dos mangá! Ah não! Quem vê mangá! Só os Otaquinhos vê mangá! É! Quem vê mangá! Quem joga pokémon! É! Só idiota joga pokémon! Esse é franquia de lixo aí! Olê! Fala aí Daniel! O que você queria falar? Que... Estou tentando lembrar o que eu acompanho! Mas não tem muita coisa! Eu também! Estou tentando lembrar o que é diferente! Eu também não assisto muito ali! Eu não sei lá! Mentira! Estou vendo um monte de... Aqui na tela também um monte de vídeo de... Eu assisto sei lá! Dois, três por season! É tipo... Não! Mas está para ver só aí! Está para ver que o Daniel assistiu pouco! É! Eu não vejo muito também! Eu costumava ver bastante! A última fase de animes que saiu... Eu acho que eu vi só seis! Foi pouco! Eu costumo ver uns dez! O que eu estou vendo agora... Nessa temporada é Dragon Ball Super! Eu vejo One Piece... Que sai de domingo, né? É... Saiu Sakura Cardcaptor também! O novo que eu estou vendo! Eu quero ver... Saiu essa, né? Nessa temporada, não é? É! Está saindo aí! Só que... Acho que eu não sei o que é pessoal dessa... Só que eu vou procurar no Youtube... Ou no Google... Um... Um... Onde com de rapidão assim... Alguém fale... Como foi a outra temporada antiga! Porque eu não lembro tudo! Assim... E aqui... Aí... Eu vejo Boruto também! O que mais que eu vejo? Eu vejo Naratsuno Taizai! Que está saindo! Ah! Eu vejo Yu-Gi-Oh! Também! Porque eu gosto de Yu-Gi-Oh! O que mais? Ah! Pokémon eu vejo! Nossa! E o Yu-Gi-Oh! Esse tempo eu não vejo! Pokémon! Acho que é isso! Essa temporada eu acho que é isso! Porque ainda não saiu o Boku no Pika, né? Academia! Essa temporada eu estou vendo que vai ter bastante! Mas não porque tem uns que voltar... Mas... Nessa na próxima você está falando? Nessa ali agora! Tem Nanatsu! Tem Sakura Cardcaptor com o jogo primeiro! Alvoroço! Já são dois! Aí vai ter sido Dark Nidor que eu queria ver também! Já tem uns outros que eu estou... Ah! E aquela lá da menina que não tem as mãos! Que tem o braço de robô! Que? Que? É! Falaram que é mó bonito o anime! Eu não sei o que anime está agora! De uma loira! Que ela não tem os braços! Tipo! Ela tem duas próteses de metal! Que? Que? Sim! Que esses anime que tem? Depois eu mostro! O que que ela faz com essas mãos, hein? Falaram que tipo é mó legal! Depois eu vou mostrar pra você! Deixa eu procurar aqui! Ah! Você vai procurar aí depois, joguinho! Tchau o ovinho! Ivysaur! Ela se curou, hein! Cotonete! Até a habilidade que quando ela entra na pokebola ela se cura das coisas! Sim! Eu acho mó bom! É boa essa habilidade! Eu gosto da vinda outra que recupera sangue enquanto você morre! Ah! Vai ver só que bonitinho ele sentadinho! Eu gostei dessa sprite dele sentadinho assim! Eu acho que recupera a vida! Uma anime que eu acho da hora que vai voltar esse ano! É o anime de Index! Que anime é esse? É... Vou dar uma sinopse rápida! Nossa! Tem um anime que eu quero ver! Não! Dá uma sinopse depois que eu falo do anime que eu quero ver! Tem um mundo de... Que é meio... Religião, meio ciência! O protagonista estuda numa escola que é tipo uma escola de ciência do Japão! Que é a maior coisa assim! Que o povo... Treina pra... Treina e consegue tipo... Alguns poderes e tal! Com o uso da ciência! Aparece legal! E aí aparece do nada! Ele tá... O protagonista é um cara sem poder! Esses poderes são divididos em níveis! Nível 1, zero! Que é alguém sem poder! Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5! Nível 5 é tipo um cara fodão! Destruidor de... Destruidor de mundos, né? Não! Não tão destruidor! Mas... Fodão! E aí... O protagonista... Uma hora... Ele tá em casa de boinha! Aí caiu uma... Uma freira na... Que? Na... Na janela do quarto dele! Que? Uma... Uma freira garotinha! Como assim, mano? E aí... Eles descobrem... Que tem bastante gente indo atrás dela! Só porque ela tem o... O índex! Que é o... É o... É um livro... É um livro que... Tem tipo todas as magias do mundo! E aí tem coisa de igreja! Igreja... A igreja vai atrás dela! Coisas assim! Tem os santos! É da hora! Parece legal! E o protagonista... Na verdade... Ele tem um poder! Quando ele soca... O poder de não ter poderes! Quando ele soca as coisas... Ele... Ele... É... Quebra... Os poderes! Que? Tipo... Ah! Ele tem o poder de... Ele tem o poder de anular os poderes! Os poderes! Ah! Tá! Isso me lembra a Medaca Box! Que a menina... Tem o poder de... Tem o poder maior que o outro! Que é meio apelão! O anime que eu tava falando se chama Violite! É Violite? É Violite! É Violite! Violite é Violite! Eu já ouvi falar! Ah! Eu quero ver falando aqui! Tipo... Olha esse lugar! Eu não sei! Parece! Eu não sei! É! 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 O que você ia falar? Você não sei! É que... Eu acho que... O gênero desse anime... Não é... Não é o que vai pra mim! Eu acho que é meio Yuri! Ai! Ai! Não! Na verdade... E tem um outro anime que eu quero ver! Mas... Eu nem sabia que ela não tinha as mãos! Não! Ela perdeu! Ela é tipo uma soldada! E ai ela não tem! Tipo... Aí colocaram tipo... Tipo... Tipo do Fullmetal Alchemist! É bem parecido! Nossa! Tem que terminar o Fullmetal Alchemist! Eu não vi inteiro até hoje! Eu só vi tipo... Sei lá! A primeira ou a segunda temporada! O primeiro episódio eu vi só de relance! Nossa! É muito bom o primeiro episódio! Eu só vi a primeira temporada! Eu acho! Tem um anime que eu tô pensando em ver! Só porque ele não é tipo... Tarado! Não! Porque assim... Todos que você vê são tarados! É porque quando eu vi eu falei! Ah! Acho que vai ser menos! Que escroto! Mas ai depois o pessoal ta falando que ele é muito tipo assim... Ele é mais tipo assim bonito do que tarado! Tipo ele não tem tipo a maldade e tal! Que é de uma menina que ela se apaixona por um cara bem mais velho! Isso ai tem outro nome! Isso ai tem outro nome! Isso ai tem outro nome! Ela é tipo uma jovem de colegial! Mas tipo o cara já é bem mais velho! Isso ai tem outro nome! Isso ai ta meio errado! É meio errado essa história ai! Só que tipo... Não é... Sabe tipo... Tarado! É! Sei sei! Sério! Eu te conheço! Eu te conheço! Assiste isso! Vai ser bom! A Netflix até comprou! Tipo tava saindo lá! A Netflix falou! Ah! É muito bom esse anime! Eu vou querer ele! Então também pra sair aqui toda semana! Um episódio! A arte do anime parece bonita! Tarado! Ai a Netflix ta até também fazendo! Ainda nem acabou lá! E a Netflix também tava lançando por semana! Um! Droga! Quase! Pareceu que foi pego! Só que não! É sério que você vai tentar! Mas é lógico! É um lendário rapazinha! Imagina se a gente tiver a nossa equipe! Ah droga! Bem na hora que eu fui usar coisinha! Para de fazer isso comigo! Isso se faz com outra coisa Joguinho! Não é! Não é comigo não! Fica quente! É outra coisa que você tem que fazer isso ai! Vai pra lá! Vai pra lá com essa mão ai! O que você ta fazendo Joguinho? Para de fazer! Eu não sou aquilo lá! Eu não sou o que você ta pensando Joguinho! Ah cara que gostou! Esse cara ai já ta... Já ta apertado a cueca! Vou tirar aqui! Ai meu deus! Ele já ta falando! Ta apertadinho! Agora umas 10 crianças que vão ver mais no nosso canal! Meu cuequinha ta apertado! Eu não sei porque! Ele ta falando isso! É! Aparece! 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 Ai porcaria! Ele fica recuperando com essa coisa! E aí vai dar os 4 episódios que não queria passar! Mas são os 4 episódios tudo no meu lugar! Tu fica assim! Fica indo voltando assim! Mas é tudo no meu lugar! Você fica mano! Tu dá! Não dá! Se não dá rapaziada! Não dá! Marpsique! Marpsique! Sei lá que que é isso! A PSYWAVE! Ah! Eu quis esquecer! Ai acha um lendário! Ai meu deus, parece uma velha reclamando o Diaguinho Se ele parasse de ficar usando essas coisas ai Aqui é o ninho das Latias, você não sabia? Aqui é onde o Latias e a Latias fazem in Bota os ovinhos Os ovinhos lendários Então vai ser um baby Latias Oh caramba, vai ficar usando esse Wish ai É por isso que ta demorando mais ainda, fica recuperando a vida dele É, sim Porque você quer capturar um lendário Mas é lógico Se eu capturar você vai fazer o que, Diaguinho? Sim, 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 não Você vai fazer o que se eu capturar? Eu estou usando isso, realmente Não, fala ai, o que você vai fazer se eu capturar? Não, você ta certo não, você ta certo Você vai beijar o Daniel? Não, continua ai, continua ai É bom droga Você acha que vai pegar uma balinha Fala do que? Você quer uma balinha, um lentinho? Eu quero só um corpo novo Enquanto o menino cair Eu vou pegar uma balinha Fica vendo, Diaguinho Eu vou capturar e você vai ter que fazer alguma coisa, Diaguinho Já ta água Então gente, o Diaguinho é gay Não fica fazendo bullying com ele Porque ele fica meio ressentido que ele é gay Ele foi expulso da família dele Porque ele é gay Ele foi expulso da casa dele Porque ele se assumiu sexualmente Ai não fica zoando muito ele não Eu canto as músicas Mas é pra ele ficar feliz Porque eu to ocupado Diaguinho é gay Mas é porque é pra ele ficar feliz Tá bom gente? Então não Então não fiquem zoando ele não Eu vou caindo nessa cama É de tanto ficar pulando nessa cama Fazendo movimentos estranhos Que pareça de essa? É de tanto fazer movimentos estranhos nessa cama É que você entortou ela Mano, o Daniel ele é meio tarado com banana né? Ai meu Deus Porque ó Essa bola é de banana Essa bola é de banana É Diaguinho Você achava o que do Daniel? Ah é Rapazi Meu Deus, eu vou pegar um bicho Fala um bicho aqui no seu quarto Ah que bom né? Que bom né? Que bom né? Que bom né? Eu to olhando ai na frente Tem papelzinho Ah ali? Ali? Ali você já sabe Ali você já sabe né? Ali é rapazi Ali é lixão filho Ali é Menino foi criado no lixão Eu fui pegado debaixo da ponte Então você já sabe No final você não usou isso? Não Eu fiz por enquanto só pra fazer o teste Eu vou ver como fica Ah tá Se fica bom Ai a gente usa É que a gente ganha mais causa de uma bosta e ai? É Já basta as pessoas bosta É que adianta O canal bosta O vídeo bosta Já é? Já só fala besteira já Câmera bosta O áudio já é bosta Se quer piorar é mais o áudio E ai dos cara que faz é um bosta E depois que a visualização ainda Pã 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 Acho que ele vai morrer Mas que se lê Ah eu fico idiota Que se foda Ih Por favor Por favor Por favor Meu Deus Cala a boca Cala a boca Cala a boca você Cala a boca Me perguntei sua opinião Ah não vai morrer Não vai sim Vai sim É só no próximo turno Que vai recuperar Tchau Pelo menos ganhei experiência Aeee Olha só Batei um lendário Yeeey Tá bom Deixa eu ir pra velha lá de novo Pra velha pedófila lá Ele vai andar lá de novo Ele vai achar outro E vai repetir Outra lá de novo Tá bom que o Daniel já salva o processo É rapaz Ele já não conhece Olha que graça esse problema Não Tomou um lixinho ali ainda Lixinho na sua cara Vai lixinho na privada do Daniel daqui a pouco Vai cagar Cagar é Cagar um toroção Que um tijolão Que não vai nem descer da privada Vai fazer um PÁ Ah Daniel Se você quiser Você pode diversificar um pouco as mãos Olha a noite A gente vem Eu acho que eu vou capturar uma noite Se quiser pode comprar de outras Não Não quero Eu deixo Eu acho que é meio que indireto isso ai Eu sinto que é indireto isso ai Não mas eu não quero Mas eu não quero Mas Mas Não quero Mamãe 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 Compra umas legais Umas legais Menino ainda reclama galera Você vê como é as coisas Menino ainda reclama das balas Pior que ela nem come Quem come tudo É A gente que come Não Mas só a gente que come isso É Sério É sério Mentira Teve um dia que a gente veio e não tinha mais bala Gente onde foi Porque durou Cinco meses que vocês vieram Ah mas olha só A gente ta dando uma utilidade pras coisas Não Sim Porque a gente nunca acabou com os negócios de bala Sim Como é que depois não tinha mais bala Quem veio aqui e acabou com as balas Alguém jogou fora Ai Ela tava tudo grudada Você Você Tava todo virando diamante ali Ficou tanto tempo ali que virou diamante Pluck 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 Oh Anurite Entra Entra na pokebola Entra Por favor Já chega lá Por favor Entra Pluck 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 Ang e Quase ??? Huaho Velinha reclamou né Isso ai title Vovamos deitar e dormir vovo Huahohoh Não é só anurite que elas estão solen confiando Hahahaha Não Eu Na verdade eu desde o começo estou Sonolento Pois eu tô com muito sono hoje male E você esta jogando e imagina nos aqui Ah, você sempre tá sonolento, Joggy Falou alguma vez Se eu não tava sonolento Aêêê Sabe que nome eu vou dar pra ele? É um nome que um amigo nosso deu Há muito tempo atrás Velho anão, o que? Só um velho anão Foi ressuscitado de Oforce com o poder da ciência Nada batendo as oito asas Batendo as asas que tem Você vai apanhar no meio do seu pênis Ai, ô Bate de novo em mim que eu bato na sua bunda É por isso que eu falo que o pessoal não precisa ver Só deixa rodando lá Calma com essa velha Ninguém precisa ouvir você Arnaldo Pronto, vamos continuar Lótios Ah, nossa pizunha É divertido a dar pela crema Coberta de cinzas mecânicas Você poderá ver Por onde deu fio que tá realmente tudo limpo Então, sabe quando eu era criança? Eu sou uma pessoa muito com toque, né? Então quando eu era criança Toda hora que eu passava por essa rota Eu tinha que deixar tudo verde Porque eu tinha muito toque Às vezes eu gostaria isso também É, mas por diversão Então eu era muito assim Então eu ficava muito tempo nessa rota O Daniel não O Daniel era ao contrário Ele nunca terminou esse jogo Porque ele não queria passar pelas gramas Esse jogo tem tipo 15 anos Então ele parou aí Parou aqui Essa geração eu joguei pra cá Essa geração eu joguei bastante Olha o Marcos, eu era o irmão da May Olha o Barboach aí Pera que a gente não vai com um monte de grama ainda Ainda não, sei lá Se vai aparecer algum pouco de grama Tipo lixo Tipo lixo Tipo lixo isso aí Não podia ser tipo grão Tinha que ser tipo lixo Tipo o Trubish É, tipo o Garbodor Você vê que o Garbodor até que não é ruim Na verdade Ele é bonzinho Exportar água Não é não Não é não Garbodor, as pessoas falam que ele é muito lixo Só que no jogo ele é bonzinho Dano secreto na sua cara Toma meu jato de cocô Ai caramba Ai caramba, ai caramba, ai caramba Ah, não chorou tanto assim Ixi, acabou Ixi, joguinho Acabou a vida Toma cocô Jato de cocô na cara O barulhinho do barbote faz Vixe, isso fede É verdade Jato de cocô fede Ah, tá Então eu vou pegar essa coisinha aqui Ah, tá acabando Ah, tá mesmo, é jovem Só tá o que o Josi vai falar É, tá acabando Então, no próximo episódio Vamos ver o que que Sabe que as duas pessoas Ia ser escondidas ali Faz de conta que a gente não tá vendo Aquela menininha ali Tá bom Tchau Até Tchau